Com a minha chain, essa beat tá enforcada Com a vida das moinha, o meu Nike tá na bala Com a minha game, mano cena, uma nada Arme israelense, deixei a barca furada Já busquei, encomenda nas escadas Trouxe água colorida pra ela ficar chapada E eu não gosto de dizer, mas minha tropa te amassa Solta o bis em falso, começa a chuva de bala E o meu mano hoje saiu da cadeia Pode avisar que o trem bala tá na pista Olha no meu dente, eu tô congelado Ela regula no pente carregado Mano, me chama você, não adora Se quiser eu fit, pago o preço Fit não me encosta, só entrar no carro Chama sua amiga, vamos em outro estado Pega a cabeça, com cuidado com a bala Ela geme muito, quer tapar na cara Ela me olhando, eu saquei minha clock Peguei a espete, derramei xarope Gang perigosa tipo o Hancock Minha chora igual sua fuga nesse scope Mano, mano não opina se não for de quem Nói é viciado, quer comprar coquinha Vou te vender e vou comprar meus sens Yeah Arr Ouro, ouro maciço por tá me chupando Gravei o clipe com arma no carro Você me odeia porque tá frustrado Mano, mano nem mira, eu descarrego o maço Velho pipoca pistola pro alto Ela usa dor, um preto armado Copo de whisky sem gelo, eu mato Você pensou que era bom seu otário Grotei o dedo logo no gatilho Nego otário, seu som é horrível Mano só para, não chega no nível Pra próxima vez eu não mando aviso Eu me atingi, essa beat tá enforcada Vai lhe dar suinha, o meu neck tá na bala Com a minha game, mano, cena, arruma nada Vai ver mensagem, nem se deixei a barca furada Já busquei, comenda nas escadas Trouxe água colorida pra ela ficar chapada Eu não gosto de dizer, mas minha tropa te amassa Só tu pisa em falso, começa a chuva de bala E o meu mano hoje saiu da cadeia Pode avisar que o trem bala tá na pista